Olá pessoal, estamos de volta aqui com um novo vídeo para vocês. Hoje eu vim mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Sempre que vocês sabem, eu gravo os vídeos lá no sítio, que ali para mim foi uma bênção de Deus, uma bênção divina aquele sítio ali, que graças a Deus, eu gosto muito de ir lá, gostava do sítio que eu morava aqui, mas lá em cima na barragem, eu gosto mais ainda, porque o de cá é o seguinte, eu gostava muito, eu nasci e me criei até 30 e poucos anos ali, não sei o que, nem eu achei no vídeo, onde eu morei, mas era pouquinho a terra e era segundo que tinha água, aí tudo que eu vendia mesmo, eu coloquei lá, graças a Deus, eu gosto muito de ir lá. Se vocês me veem nos vídeos lá, eu sempre estou bem feliz, quando estou lá, felicidade, nota mil. E gosto de compartilhar com vocês a minha felicidade lá nos vídeos, para vocês ficarem assistindo e vindo lá o nosso trabalho. Hoje eu vim mostrar um pouco do trabalho aqui, porque eu trabalho de pedreiro também. Eu gosto mesmo de trabalhar na roça, bem muito mais do que aqui, mas esse vídeo aqui é da minha irmã, ela me chamou para eu colocar esse cerâmico aqui nessas paredes dessa casa, que é do menino dela, olha o que vocês veem aqui, que ela é uma namazinha, porque ela é, para falar mais não, porque eu tenho seis irmãos, e era seis e três, era nove pessoas na casa, nove filhos, mãe teve. Sendo seis mulheres, três homens. Aí, olha, botei isso aqui, aqui ainda falta eu colocar essas cerdas, no caso que aqui eu estou sem energia, não fui colocada energia na casa ainda, e o posto está longe ali, aí eu vou fazer um pedido de extensão ali, para a gente colocar um posto, que aqui é rua, aqui é a rua, aqui é a rainha Isabel, e colocar energia aqui na casa. Eu estou mostrando para vocês aqui, sabe gente, essa casa aqui eu construí com o Matheus, o Matheus era o servente, e eu trabalhando aqui em pedreiro, para a minha irmã, está com uns dois anos eu acho, que a gente construiu essa casa, aí agora ela, deu certo para ela terminar, uma parte, porque ela disse que não vai nem botar a cerâmica no piso, vai terminar uma parte, para alugar a casa, que o menino dela é novo ainda, mas tem 13 anos, um rapazinho, aí eu vou mostrar para você aqui o banheiro também. Olha gente, está aqui, aqui gente, é o banheiro, eu estou construindo, botando a cerâmica também, já era para eu ter feito a encanação, para o de vida que vai para o cantor, para vocês sabem que, está com o tempo que eu trabalhei nesse serviço já, quando eu tinha, eu acho que uns 25 anos eu comecei, só que quando eu comecei o trabalho de pedreiro, aqui na nossa região, eu trabalhava quase o preço do, do trabalhador de roça, da pessoa que trabalha no alugado, no caso, era bem baratinho, só para eu ir aprendendo, aí eu tinha um senhor lá, que morava perto lá no demoral, lá no pilãozinho que chama, e ele me chamou para fazer a casa dele, só que eu não faço o preço do, do trabalhador de roça, só que eu fui aprendendo, cada vez fui aprendendo mais, aí graças a Deus, eu já fui fazer um bocado de coisa já, porque a gente nunca pare de aprender, sempre, vocês sabem que sempre a gente aprende, mas todo ano, quando chega no inverno, gente, eu sempre planto minha roça, que é para eu ter meu feijão, que é o legume de casa, eu não gosto de plantar muito o milho, que a gente sempre, lá onde eu vou plantar o milho, lá não dava certo, na vez naquela barragem, lá tem uns, uns bichos chamados capivários, aqueles pôr no milho, aí não adianta plantar, aí, eu planto feijão, para tirar uns pés de abóbora, eu vou mostrar para vocês, eu vim, quando eu vou plantar o feijão, eu estou no meio, aqui estão todos misturados, aí eu faço a termina, esse milho aqui, é o que você tem, aquela inclinação, aqui é a inclinação do chão, aqui, foi tudo isso aqui, foi eu que fiz, eu mesmo, coloquei, esses quadros aqui, de porta, os quadros, tudo, tudo aqui nessa casa, outro pedreiro não mexeu não, aqui foi, graças a Deus, foi eu que saí construindo, minha irmã, mandou eu fazer, ó gente, aqui é o quintal da casa, que foi, fiz isso aqui, faltar ainda eu, colocar um estelho aqui, aquela vez, que é para eu botar um estelho de cano, aqui eu vou botar um estelho de cano, 150, vou estar utilizando aí, vou encher esse coralo, já certinho ali, depois tirou esse estelho, foi só o provisório, para cobrir o telhado, que estava chovendo muito, falta fazer esse pisar aqui, fazer essa caixazinha aqui, essa caixazinha, não é de esgoto aqui, é só para, uma caixazinha assim, no caso aqui vai descer, água do lavador, que eu vou deixar já, descendo, do lavador, que vai ser ali, para plantar ainda, da pia, e da chuva, quando cair aqui, nesse carroça aqui, esse aqui foi o que eu deixaram aqui, não sou de mim, nem de criança da carroça, porque o rapaz, que estava trabalhando aqui, no carroçamento, aqui de frente, olha gente, eu trabalho nesse serviço aqui, por causa que, a gente tem que trabalhar, vocês sabem, que a gente que é pai de família, tem que, tem que trabalhar, para arrumar o pão de cada dia, graças a Deus, assim, para arrumar esse serviço, assim, eu tenho que sair, deixar a roça para o lado de nada, às vezes, quando eu, acho que a minha vontade, que com fé em Deus, meu Pátrio Cristo, que Deus me abençoe, Jesus Cristo abençoe, eu e a todos nós, que é de um dia, viver trabalhando só na roça, na minha, eu quero estar trabalhando na roça, se tiver, gravando vídeo todo dia, para vocês, se eu puder fazer isso, aí eu vou ficar só, para o lado, mas por enquanto, não dá não, que a gente tem que arrumar, o dia de fazer a feirinha, de comprar um chinelo, quer dizer, um chinelo novo, né, eu preciso assim, de comprar um chinelo, uma roupa, né, e o pão de cada dia, tudo que precisar de uma casa, a gente tem que ter, aí a pessoa que é pobre, vocês sabem, tem que ter virado do jeito que dá, né, aqui gente, com essa assistida, que eu fiz aqui, a minha irmã mandou fazer, eu cavei ela aqui, quando eu comecei a cavar, começou a rir a barreira, aqui, por todo lado, aí eu fiz ligeiro ela, de repente, a coisa que a água estava subindo muito, no nível dela, aqui é uma água tão limpa, gente, limpa, limpa, limpa mesmo, eu reboquei ela aqui, fiz ela arredondar, assim, para ela não ter, possibilidade de, fechar assim, estreitar, né, por causa que o barro é muito mal, o arredor, e tem uma vinação boa, desse lado aqui, aqui é uma barreira muito alta, de atrás, vocês não, não vir mais aqui, a barreira fica mais alta, do que o muro ainda, a barreira é mais alta do que o muro, só que ela é cavada, meio descida assim, inclinada, aí não tem perigo, eu fiz uma levada, ali, por trás de cimento, assim, que é para a água descer, e ficou tudo nos trinques, graças a Deus, chove, estava muito aqui, mas está meio enxuto, está molhada essa aqui, porque desceu um barro de lá, e se colou desse lado, mas aqui, que a de trás está enxuta, e aqui eu vou mandar, mesmo, até mandar, mandar, ela arrumar uma pessoa, para afastar o barro da parede, é isso aí, se você ver aqui o sistema aqui, vence essa casa tranquila aqui, ela vai botar uma bombazinha aqui, e uma caixa lá em cima, eu fiz o pé na caixa lá em cima, que é para bombear para lá, e encher a caixa direto, na hora que precisar faltar água no banheiro, ou na pinha em qualquer canto, só ele liga a bomba, joga na caixa, e da caixa vem na gravidade. E a fundura disso? E a fundura dessa caixa aqui, gente, só tem um metro e meio, ela é uma fundura assim só, que eu comecei a encabar ela, a fundura não é um metro e sete, sem tirar, essa é um pouco, ela, ela, minou em cima, antes de chegar no fundo, com um metro e, um metro e dez, por aí, um metro, a mineração já apareceu, eu comecei a encabar para baixo, não deu mineração mais, aí eu só fiz, cheio de brito ao redor, e deixava os tijolos, afastados, assim, do buracozinho, a água subiu bacana aqui, só está nessa fundura aqui, vocês estão vendo a água aqui, dessa fundura, por causa que tem um cano aqui, que eu botei, está jogando água lá na rua, esse cano, mas aqui é só botar um joelho, e levanta ele para aqui, porque a água vai descer para cima, e pode deixar a altura, que a pessoa quiser, ela vem subindo, só tranquilo, aqui agora tudo apeladozinho, quando eu fizer o piso, eu vou botar um joelho para encher, bem cheio, água boa de beber, ou a de primeira, vai beber, muitas vezes, essa água aqui, tem um canto que é só botar um sítio ali, e a água de pé de barranco, que nem chama a gente aqui, que é de barreira. Pronto gente, e hoje, o vídeo por hoje, é esse aí mesmo, desse serviço, depois quando eu estiver aqui, se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários, se vocês querem ver, quando ela manda forrar aqui a casa, se vocês quiserem ver, eu posso mostrar, dia a dia, sempre em cada canto que eu trabalho assim, assim, quando for para a minha família, minha irmã, para o meu irmão, para eles, eu vou trabalhar na casa lá, vocês vão ver no vídeo, na casinha que eu morei, que ele quer aí, tá? E, e por enquanto é assim, aí, vocês, que estão inscritos para o canal aí, deixa aquele joinha, para a gente continuar, que fé em Deus, fé em Deus, nós vamos um dia, trabalhar, quero trabalhar para mim mesmo, por vir lá, lá em cima, na roça, viver na roça, e gravando vídeo todo dia para vocês, todo dia, lá eu quero fazer, coisa bem bonita, deixar tudo limpinho, bem organizadinho, para vocês acompanharem o canal aí, e compartilhem o vídeo, vocês devem passar no canal do LF, Marzinho, Marzinho é gente de cara, mas a gente também vive que nem eu assim, trabalhando, para a gente que trabalha para, na agricultura, nenhuma coisa nem outra, para arrumar o pão de cada dia, Tanto nós, como todos, todo mundo é assim, né? E se a gente trabalha na cidade, já é um serviço diferente, mas, graças a Deus, dá tudo certo para nós todos. Bom, gente, aí, que nem vocês, vê aí, com vocês que olham o canal, que já está chegando aos 17 mil, está faltando, para 200 só, 200 inscritos para 17 mil, eu estou bem feliz, isso aí é minha felicidade, através de vocês, da bondade de vocês, da compreensão de vocês que acham, que se inscrevam aí no canal, e peço que vocês continuem se inscrevendo, e a ajuda que peça a vocês, que vocês se inscrevam, compartilhem os vídeos, deixem o like, que é para o canal crescer, para me ajudar, e nós ter vídeo mais, quando é certo nós comprarmos, com uma câmera mais de qualidade, para nós filmarmos vídeo, bem legal para vocês, e é isso aí, e eu agradeço a todo mundo, que se inscreveu, um abraço a todos, e no próximo vídeo, que nós fizemos, fazer um vídeo, que eu vou, quem me pedir um abraço, eu vou fazer o vídeo, mandando só um abraço para vocês, eu acho que, logo vou fazer, essa semana, vai mandar para vocês, e até o próximo vídeo, felicidade a todos. e até o próximo vídeo,